Eu raspo gelo, mas não é caneca não. Ah, o senhor raspa gelo? Gelo, bota no copo e pronto. Caneca o senhor não raspa? Não, não. Oxe, o senhor está com duas conversas? Que bom, viu? É, é, é raspa, é? Raspa. O senhor, qual é quanto para raspar? De quatro, tem de cinco, sete, sete. Mas, para mim, o senhor, qual é quanto para raspar? Tranquilo, boa tarde, hein? O senhor, é o, é o raspa, é? É o raspa, é. É o raspa? Está quanto para o senhor raspar? O raspa tem de três, tem de quatro, tem de cinco. O senhor cobra quanto para raspar o, raspar o caneca? O senhor cobra quanto para raspar o meu? Quanto reais? Isso aqui é de cinco reais. Hã? Mas o caneca? O caneca, o caneca. Caralho, o senhor. Poxa, o senhor não é o... Eu raspa, raspa, raspa. Não é caneca, não. Hã? Você está com o senhor? Você está com o mano que raspa o caneca? Poxa, o senhor não, disse que raspa, raspa? Esse aqui é o de sete. Esse grande aqui é o de dez. Mas o senhor, não é raspa? Não é raspa, né? Raspa, é. Raspa o gelo, mas não é caneca, não. Ah, o senhor não raspa... É o copo. Ah, não. É para o copo. Eu pensei que o senhor raspava outra coisa. O seu raspa gelo? Gelo, bota no copo e pronto. O caneca o senhor não raspa? Não raspa, não. Oxe, o senhor está com duas conversas? O caneca, por exemplo, o senhor raspa, não? Não, sim. O caneca, não? O caneca? Não, acho que é só nem raspa, raspa. Ah, é só... Nunca entendi. O senhor não é raspa, raspa? É raspa, raspa. Mas de gelo, né? De gelo, é? É. Que cara massa do caramba, velho. Eu pensei que o senhor também raspava o caneca. Também raspava porra de caneca? Oxe. Eu acho que o gelo bota no copo, bota no morango, bota na cana. Outra coisa não, né? Ah, pensei que o senhor também raspava o caneca. Ah, não. Oxe. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Hã? E agora, como é que eu fico, hein? Eu fico agora, agora, construgido. Hã? Oxe. Oxe, que cara massa do caneca. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É uma pegadinha, pô. É uma pegadinha, cara. Ah, tá. Tá, tá, tá travando o senhor aqui, ó. Ah, beleza. É, foda. Aí o cara chega aqui, né? Hã? Hã?